Fala, galera! Beleza? Aqui é o professor Jonatas Braga e eu estou aqui hoje para comentar com vocês algumas experiências literárias. Todo mundo que geralmente gosta de filosofia, gosta de filosofia e gosta de ler. Outras pessoas gostam mais de ouvir. Eu tenho alunos, por exemplo, que falam que não assistem meus vídeos, mas ficam escutando áudio enquanto fazem alguma outra coisa, enfim. E recentemente, eu quebrei um preconceito. Comecei a escutar livros, escutar livros, audiobooks. E aí eu fiquei pensando sobre essas experiências com os livros. Então eu decidi gravar esse vídeo para comentar com vocês as minhas três experiências com livros. Primeiro, a experiência do livro físico, né? Obviamente. Depois eu tive a experiência com o Kindle. Esse dispositivo de leitura feito pela Amazon, distribuído pela Amazon aqui, que é exclusivamente direcionado à leitura. Então você tem uma tela pequena aqui, né? Que os livros têm uma textura... São distribuídos assim num formato específico. É diferente de PDF, né? A tela tem uma textura específica. Você repassa na página, é bem legal. Você pode fazer marcações. Você pode... Ter uma noção de quanto tempo falta para você terminar o livro. É muito legal. Você pode encontrar vários livros gratuitos, né? Converter arquivos para serem lidos aqui no formato Kindle. E depois eu comecei, recentemente, comecei a escutar os audiolivros aqui, os audiobooks. Recentemente, comecei essa experiência aqui com o Ubook. É uma plataforma paga, né? Você paga por mês e aí você tem à disposição uma série de livros. O mais recente que eu terminei de escutar foi um do Clóvis de Barros Filho e do Júlio Pompeu, chamado A Filosofia Explica as Grandes Questões da Humanidade. Assim, pra você ter ideia, o livro tem mais de oito horas de áudio. É muita coisa, é muita coisa. Você imagina se você quer escutar oito horas uma pessoa falando, pensando nisso, o que eles fizeram? Como o livro são dois autores, os dois autores dividiram, né? Aí o Clóvis de Barros Filho começa e o Júlio Pompeu dá continuidade, né? E assim, eu tô aqui com o livro aberto, assim, você pode baixar, escutar offline, é bem legal. Só que é uma coisa, assim, que a leitura exige concentração. Isso é fato. Se você ler uma coisa e fazendo outra, você não vai ter a mesma produtividade. Então, às vezes eu tô, sei lá, lavando louça e escutando o livro. Eu tô prestando atenção, mas eu tô, às vezes, corrigindo prova e vou escutar o livro. Não dou conta. Não dou conta, às vezes não absorvo as coisas de forma mais específica, não consigo entender, degustar, de fato, a reflexão proposta ali. Então, esse é o ponto negativo. Agora, ponto positivo. Às vezes eu tô no trânsito, eu coloco pra escutar no carro. Então, ao invés de estar escutando uma música, sei lá, que não vai me trazer nenhum benefício naquele momento, eu coloco o áudio ou o livro pra eu escutar. Então, eu tenho ali acesso a algumas reflexões interessantes. Mas, se você gosta disso, eu sugiro também o podcast, né? Você baixa o podcast e vai escutar sobre vários assuntos, é bem legal. Agora, a outra limitação é que, no caso, eu gosto muito de livros de filosofia e sociologia. E tem poucos. Não tem muitos livros de filosofia e sociologia. Tem livros, assim, de interesses mais gerais. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo de livro que tem lá, que eu tenho aqui. Esses livros aqui, ó. Livro do mundo dos negócios. Fala sobre planejamento, carreira. Exemplo, Paulo Vieira. Um autor muito conhecido no Brasil. Esse livro, Poder da Ação, tem ele lá. É um livro de interesse geral. Agora, livros de interesse mais específico, não tem. Igual, por exemplo, estou querendo um livro mais de um teu mais acadêmico. Não existe. Não tem lá. Então, esse é um fator limitante. Então, você acha livro de interesse mais geral. Tem muitos livros. Milhares de livros. Só que, interesse mais específico, você não acha tanto. O Kindle, eu gosto demais. O ponto positivo do Kindle. Estou precisando do livro gente. Você pode ir lá e comprar ou baixar uma amostra grátis na plataforma da Amazon. Então, isso é bom. Você pode ter vários livros num só lugar. Às vezes, eu dou aula de filosofia. Então, eu preciso de vários livros, fazer referência. Eu posso ter tudo aqui, condensado aqui. Isso é muito bom. Um ponto negativo. Você perde o prazer de folhear um livro, né, cara? Folhear um livro. Isso é muito bom. Estou aqui mesmo com 1984, do Jojo. Igual, você pode ir riscar, você pode, embora eu não goste de riscar meus livros, mas você pode riscar, você pode folhear. É um prazer diferente. Então, eu gosto dos três formatos. Eu acho que eles atendem necessidades específicas. Gosto dos três e eu acho que cada um atende necessidade específica. Recomendo você, independente se for áudio, se for e-book, se for em formato digital, se for físico, independente de qualquer coisa, comece a ler. Comece a ler. Se você não tem o hábito de leitura, leia um pouco cada dia. Comece um pouco de cada vez. Pega um livro que você gosta. Igual, por exemplo, o primeiro livro de filosofia que eu li, que me fez apaixonar pela leitura e pela filosofia, foi esse aqui. O Mundo de Sofia. Inclusive, tem outras edições mais modernas. Eu fiz questão de comprar esse aqui no Sebo. É um Sebo na internet. Você acha livros ótimos, em um ótimo estado de conservação. Posso até deixar alguns links aqui para vocês de alguns Sebos que eu gosto de comprar. E você acha um livro em um ótimo estado de conservação e com preço muito melhor. Então, é isso. Conte para mim nos comentários qual o melhor jeito de ler. Qual a melhor forma de leitura. Qual que você mais prefere. O que você gosta mais. Você gosta de ouvir, você gosta de digital, você gosta de físico. Qual o livro que você pretende ler. Qual que você já leu. Qual foi o maior livro. Comenta aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Beleza? E não se esqueça. Se inscrever no meu canal e acompanhar os próximos vídeos ativando as notificações. Valeu, gente!